também aí, galera. Depois a gente dá uma olhada aí com vocês aí. Tá na tela. Muito bem, tá aí. Então, Alexandre, hoje, até a gente tava conversando mais cedo ali, né? Hoje a gente tá tendo a conjunção Lua e Saturno. Aqui, ó. Ah, exatamente esse aí que eu queria. Eu tava olhando pra cima agora. O céu aqui tá bonito. Lua e Saturno em aquário ali, ó. Isso. O céu tá bonito e eu tava olhando pra cima. Deve ser o Saturno, realmente. É. Lua e Saturno em aquário. Então, quem tiver hoje aqui, tá tudo fechado. Tá chovendo aqui, tá ruim. Agora, quem tiver um tempo bom, eu olhar pra cima e ver uma estrelinha ali perto da Lua, na realidade, aquela estrelinha é o planeta Saturno. Planeta Saturno. Ostelação de aquário, né? Tá em aquário. Isso. Tá na constelação de aquário. Olha aí, galera. Então, hoje a gente vai ter, né? A Lua ali na fase 4, que é a gente tá 55... 56% iluminada, né? Hoje. E... Essa semana indo pra fase cheia, né? Essa semana ela tá... Ela vai começar a ir pra fase cheia. Ela vai tá cheia... Deixa eu ver aqui. Vai ser... Nem vai ser pro final de semana, não. Não vai ser mais pra frente aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, é. No dia... Esse aqui eu queria mostrar também. No dia 26. Dia 26 vai ser no domingo, né? Dia 26 vai ser no domingo. É, ela vai tá quase cheia, né? É, 99... No domingo. 8% iluminada, né? Ela vai tá na conjunção ali com as Pleiades. Ah, isso. Bem pertinho, do lado, né? É. Vai ofuscar, né? Vai, vai tá do lado ali, colado com as Pleiades. Vai ser interessante aí, de repente, pra fotografar, né? Quem conseguir fotografar ali pegando as Pleiades e a Lua, né? E ela tá mais afastada, né, o Alisson? Ela tá bem afastada, né? Tá com... Deve tá... Deve tá lá. Ela não apogeu, certo? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui a distância dela. No estelário. No estelário. Hum... Caramba. É tanta informação que tem aqui, que a gente fica até perdido. Tem muita. Mas tudo bem, Alisson. É, bastante... Ah, tá. É... 375 mil. Ah, tá certo. 375 mil, colado. É, ó. Ah, e ela vai tá no dia 27. Cheia, né? Ela vai tá cheia aí no dia... É, na madrugada ali, ela vai passar pra cheia. 26, 27, já tá cheia. E dia 27 é domingo, né? Não, 27 é domingo. Segunda. Opa, dia 27 é domingo. Aí, não, segunda. Segunda, é. 26 é domingo, é. Vai tá domingo aí, você tá na fase cheia aí. E a gente tem aí, durante a semana, durante a semana, vamos ter a lua, né? Como a gente já falou. Quem tiver aí com um telescópiozinho, melhor fase pra observar a lua é agora, né? Aí, o câmera, né? Câmera tá... Tá com um telescópio novo aí. Tá com um telescópio, o homem vai... Mas alguém tinha falado que tava com um telescópio novo também, mas agora eu não lembro. O problema desse pessoal que compra telescópio aí é a maldição do telescópio, né, cara? É, isso aí acontece. O cara compra e fecha o céu do Brasil inteiro e ir pros outros também. Ninguém consegue... Ninguém consegue... Ninguém consegue... Ninguém consegue... Ninguém consegue observar. A gente vai ter aí essa semana a lua, temos Saturno e Júpiter, né? A lua, Saturno e Júpiter, pra observar. E constelação aí, que é constelação típica dessa época, é de Pegasus, né? Nós temos a constelação de Pegasus. Ela tem um aglomerado ali bacana, que é o aglomerado de Pegasus. Aqui, ó. Tem como aproximar, Alisson? Pegasus Cluster. Ele tem uma magnitude 6.3, com telescópio não é difícil, com binóculo. É um aglomerado globular. Ah, tá. Aglomerado de Pegasus. É... Mais pro norte, né, Alisson? Não, não. É, mais pro norte. Mais pro norte. Assim como, por exemplo, a galáxia de Andrômeda, né? Quem estiver num local escuro aí, bom, você consegue observar a galáxia de Andrômeda também. A olho nu. Mas tem que estar um céu com condições ideais, né? Bem escuro, assim, você consegue ver. Diz que a galáxia do Triângulo você consegue ver também, né? Eu nunca consegui ver, não. A galáxia do Triângulo... Não consegui, nunca tem que ver Andrômeda dentro do Triângulo. Com a visão boa, né, Alisson? É, mas são galáxias aí agora que você consegue ver a galáxia do Triângulo mais alta, inclusive, que é Andrômeda, né? Pra observar. E a gente teve aí agora, duas semanas atrás, a oposição de Urano, né? Até eu consegui observar esse final de semana Urano também. Tá ali próximo de Saturno. De Saturno, desculpa. Tá ali próximo de Júpiter. Júpiter aqui, ó. Ele tá aqui próximo, aqui, ó. Urano, ó. Tá próximo ali. Tá com a magnitude 5.6, né? Então, se tiver um pouco de paciência ali com o telescópio, você consegue... Consegue a gente observar. Mas não espere nada muito maior do que um negocinho azul, assim, ó. Ó, acima, a visão na ocular é isso aqui mesmo, ó. É, é bem... Não dá nem só pra ver o... É isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó, na ocular. Olha aí, galera. Como é difícil mesmo assim um telescópio. Eu não sei se o pessoal conhece aqui, mas o Stellarium tem uma opção aqui que você simula a visão na ocular, né? Você simula a visão na ocular do telescópio. É isso aqui, Urano. Então, não espere ver nada assim, tipo... Ah, como você vê Júpiter, né? Como você vê... Como você vê Saturno. É um planeta que tá muito distante, então você não tem nada... Nada melhor do que uma bolinha mesmo, não. E é o que nós temos aí, assim, de bom pra ver essa semana, né? O que temos é isso aí. Chuva de meteoros, agora a gente já não tem mais esse mês. Já passou, né? Já passou, é. Já passou, não tem mais chuva de meteoros. No dia 24, a gente tem uma conjunção entre a Lua e Júpiter, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Dia 24. Ó, conjunção Lua e Júpiter. É. E Júpiter tá bem iluminado ainda, dá pra ver. Tá, não, tá vendo muito bem. Poxa. Júpiter tá muito bom de observar. Muito bom mesmo. Aí, dia 24, ele vai estar assim, ó. Olha aí, olha só as Luas de Júpiter, galera. E o Europa, Calixto e Ganymede. E o Ganymede, Europa e Calixto. Tá lá do outro lado, Ganymede. Ganymede tá aqui, ó. Olha lá. Isso, tá dando a volta lá no planeta, Lão. Olha lá, Ganymede aí. Tá fazendo... Deve ter feito uma ocultação ali, ó. Olha, ó. Não, tá passando na frente, ó, do planeta. Legal. Legal que você consegue ver a projeção da sombra da Lua no planeta, né? Exatamente. Tu consegue ver um equícito lá. É, com o telescópio você consegue ver a projeção da sombra da Lua no planeta. Tu já chegou a ver, Alisson? Eu já cheguei a ver. Já vi, já vi. É bem legal. Bem legal. Interessante, interessante. Inclusive, a gente observou na época com... Lá no Clube de Astronomia, nós conseguimos observar usando um telescópio de 300 milímetros, cara. Bem grande, assim. Então, dava pra ver... dava pra ver com uma resolução, assim, muito boa, qualidade muito boa. E tu consegue ver realmente o eclipse acontecendo lá, né? ver a sombra passando ali em cima do planeta dele, você vai ver. Perfeito, né? Verdade. Muito legal. Muito bom mesmo. Isso no dia... Quer dizer, essa conjunção é no dia... É 24. Dia 24. Dia 24, tá certo. Dia 24. Dia 24, galera. É a conjunção Lua-Issa e Júpiter. Eu falei...